olá boa tarde segue nossa linha de produtos aqui tá para rádio comunicação sistemas celulares tá são cargas de rf seguida faltam os elementos ainda tá ela acabou de chegar agora a estrutura aqui soltar a montagem para a gente ver a cara dela como ficou é um perfil para 2 luz tá nós temos a versão aqui de 50 watts 80 watts 100 watts 150 watts 250 watts 300 watts e 500 watts tudo para uso contínuo de potência e potências maiores também sobre encomenda tá basta solicitar aí a gente chega lá e guardar um pouquinho né que precisamos de alguns elementos importados também aqui tem a nossa outra versão tá de outro perfil ó já comercializamos aqui mais de 5 anos nós temos a linha aqui de antena aqui ó para os PY2 aí ó o PI aqui ó é uma antena dual band tá tudo em aço inox essa que tá adaptada para biofing também na minha condutora SMA você conecta ela aqui no biofing aqui ó você consegue ter um ganho aqui de 1.5 db em VHF e 5,5 db em UHF tá bom produto de alta qualidade aqui aí você serve para uso móvel o veículo também se quiser usar um rádio móvel né ó para desconectar aqui tirar esse adaptador aqui conecta aqui ou diretamente no HT temos a solução para PX também tá antena aqui ó para PX um quarto de onda bobinada tá bom mas tem para falar que a tem os nossos balões aqui ó tá balão E1T1 aqui os divisores tá de 1 para 3 1 para 2 1 para 4 1 para 5 na versão conector ó N e UHF tá esse aqui é o UHF aqui a versão N aqui ó tá bom gente e tem nossas antenas de polo aqui ó de alto desempenho aqui tá ó tem dois tipos de soluções aqui ó essa solução aqui com a vareta exposta né nós vendemos o cabo cabo também já junto aí você faz encomenda aqui com 5 metros de cabo ou o outro se desejar e tem essa outra solução aqui que é só antena antena de polo tá ó é dual band também as duas né suporte aqui 200 watts e essa aqui tem uma sacada que o conector vai protegido aqui você basta só rosquear o conector aqui a chuva passa por fora né eu tenho efeito guarda-chuva aqui natural aqui tá bom gente aqui é um suporte aqui de três quartos e é isso aí tá bom gostou dá um like nosso canal aí curta nossas soluções aqui sempre novidades para a linha de rádio comunicação sistemas celulares e rede de dados tá é isso aí um abração a todos aí a faltou falar também da nossa anteninha aqui para a rádio comunitária também tá bom é a mesma solução que a outra só que ela é um pouquinho maior porque o comprimento de onda é maior né a frequência menor o comprimento de onda torna maior aqui a mesma solução ó da conector UHF de fábrica aqui tá bom gente um abraço a todos aí e até a próxima aí valeu aí gostou dá um like no canal e se inscreva no nosso canal sempre novidades aí para linha de rádio comunicação sistemas celulares tá e distribuição de antenas também internas tá bom no caso do balão os divisores ou para múltiplas coberturas com as bolsas e múltiplas diferentes tá bom abração aí até a próxima e valeu aí tchau tchau